Na hora que eu falar Afasta a baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém mata palma, ninguém Abre a roda, ninguém grita Vocês fazem um oba também, tá? Ninguém grita Vamos conversar, vamos fingir que não passamos nela Cadê a palma, cadê a palma? Cadê o swing? Eu não sei se eu fui você com risada Baiana que entra no samba e só fica parada No samba não mexe, não dole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, que mexe no samba, não dá pra fazer Deixa andando o samba, não dá pra fazer Afasta a baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita Salve a baiana Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima Revira os olhos Dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima Eu vivo dois olhos Dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima Requebra direitinho de cima Dizendo eu sou filha de São Salvador 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 Filha de São Salvador